Seu Jorge, o senhor tem quantos anos? 75 O senhor é macaense? Eu sinto criado aqui, macaense E qual é a sua profissão? Pescaria, pescador toda a vida Nasci e me criei na pesca Aonde o senhor pescou sempre? Sempre aqui, sempre aqui Na lagoa de Moacirca? 75 anos, a vida todinha Eu tinha a vida toda aqui Como é que era pesca quando o senhor era jovem aqui na lagoa? Ou a pesca Era mesmo Só que dava mais peixe Porque a pesca aqui toda a vida Foi artesanal Só que dava mais peixe, mais camarão Seri, que era água limpa Abria aí uma vez Uma vez no ano Uma vez, ano e meio Sempre abria Então renovava a água Então a criação, porque tem que abrir ali Abrir que o senhor diga a ligação com o mar No mar, para entrar a criação Para renovar a água E entrar a criação E o senhor morava aonde? Nasci de criado aqui Nasci naquele outro lado ali Naquele morro lá Lá naquele morrinho que o senhor morava? É E aí, cadê a sua casa? Agora eu moro aqui E aquela casa que o senhor morava lá? Aquilo ali, aquilo ali acabou multizando Aquilo ali era de fazendeiro Aí expulsou todo mundo de lá Ah, aí tinha muita gente que morava lá? Era uma vila de casa dali Na pedrinha, sabe a pedrinha onde é? Então Lá no extravasor, dali no extravasor Era uma vila de casa ali Quantas casas tinham? Ah, mais ou menos umas 10 casas 15 casas Todo mundo Porque o povo ali trabalhava Morava ali, trabalhava Nem todos eram pescador Cultivava negócio de lavoura Essas coisas, tudo aí E o fazendeiro tirou todo mundo? Tirou todo mundo E ficou ninguém E aí foram morar onde? Aí foi espalhão Passou, passou quase Passou para o lado de cá Alguns foram para o Macaé Outros ficaram aqui Nessa região aqui Depois o dono daqui também Esse loteamento aí Mandou todo mundo embora Indenizou todo mundo Comprou de todo mundo Quem quis vender Quem não quis Mas o senhor não saiu? Eu não saio não Ele não sai daqui? É não Eu estou com a cidade toda 75 anos Vou para onde mais? Qual é a importância Dessa lagoa aqui para o senhor? Ah, isso é minha vida É a coisa que eu mais gosto Se a pessoa dizer Hoje vamos ao aniversário Ou vamos pescar Eu digo Eu vou pescar É o meu lazer Mas agora a lagoa ficou muito suja, não? É, está suja Realmente está suja Parece que estão fazendo O meu sonho O meu sonho é ver a limpa novamente Isso é um Não sei se eu vejo Mas é o meu sonho E aquele aterro que fizeram lá Onde que hoje é o Mirante? Aquilo ali No Mirante Aquilo ali É avançar uns 100 metros Uns 100 metros Para dentro da lagoa É Onde era prédio hoje Matei muito peixe Onde é prédio O senhor ficou triste com essa obra? É, claro Porque diminuiu Eu vou dizer a verdade Tudo que prejudica essa lagoa Eu fico triste Fico mesmo Tudo que prejudica É E o aterro prejudicou muito? Prejudicou Prejudicou que fechou, né? Por causa de que qualquer água Que vem agora a lagoa A lagoa enche Porque não tem pra onde água ir Aí vai só Só subindo Aquele Mirante quase tudo era água Era muito pouco Só tinha só Uns 100 metros E tomaram de De lagoa ali Mas de fora a fora Foi um crime isso, meu pai? Foi Mas tem tempo O prefeito Foi um prefeito Até já morreu O Carlos Zemir Que foi feito Liberou E tomou, né? Isso aí Isso aí acabou E me diga uma coisa Quantos rios De onde vem a água Pra encher a lagoa? Rapaz O rio principal mesmo É aquele que vem lá de Califórnia De onde há? Daquele lado ali Aquele que vem de cima, né? Ó Aquele é o rio principal Que joga mais água aí A entrada de água Pra cá tem muito Tem ali Tem ali Tem ali Tem ali no Salgado Né? Tem esse riozinho Por fora Mas não é aí Quer dizer O forte mesmo É aquele que passa mais da ponte Lá Aquele que quando vem 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 arrancando tabua Vem Vem fazendo tudo, né? E essa tabua que tinha aqui Prejudicava muito? Não tinha tabua Não é essa tabua que tiraram agora? Que o Jorge tirou Junto com o pessoal da prefeitura? Ó Deixa eu dizer a você Aqui A tabua Vou falar a verdade A tabua não prejudica Só que pra aqui Tava prejudicando E o pessoal tava reclamando Que tava feia A lagoa Aqui na frente Aqui De fato tava mesmo Né? Ninguém via Não via a lagoa Agora tá uma outra vista Não vai pra lá não Porque lá Aqui pra lá É um criador Porque eu falo a verdade A lagoa sem tabua Vira uma piscina E eu nunca quis piscina Eu quis pescar Porque ali Se eu for ali Agora na beira de uma tabua Se eu botar aqui não Mas se eu botar na beira Daquela tabua lá Se é detalhe Eu vou encontrar peixe Porque tem mato Tem peixe Escondido E aqui não tem mais Mas ficou bonito a lagoa É, ficou bonito Ficou o espelho Agora ficou Dá pra ver Pra bonitismo Ficou muito bom E agora É muito esgoto Que tão jogando Dentro da lagoa? Ah, isso aí Não precisa nem ir pra lá Né? É Continua jogando Dizem que vão tirar Né? Não vê Você não acredita? Será que eles tiram? Esse que é o problema Né? Me diga uma coisa Sr. Jorge E aqui nessa marcha Como é que era? E a lagoa era desse tamanho mesmo? Ou ela ia mais adiante? Ah, não Invadiu A lagoa ia lá A lagoa ia lá Isso aqui foi invadido Isso aqui Tudo tem Então veio o dono daqui Vem jogando pra baixo Meteu a máquina lá em cima E aterrou isso aqui tudo E aterrou isso aqui tudo Aterraram também desse lado aqui Aterrou ele Vem aterrando aqui Tudo é Pode ver Tudo é terra branca De lá Ele veio aterrando Meteu uma máquina lá Ele veio aterrando E que lagoa escondida é essa Que o tio Jorge Estava falando? Ah, não A lagoa escondida ali O pessoal que morava ali Igual eu morei Ali do outro lado Do outro lado É uma lagoazinha Até nunca secou Então era um criador de pato Todo mundo que morava ali Criava pato Então tinha de ano Eu chegava de manhã Se eu olhava Eu sei que eu tava branco De tudo quanto a qualidade De pato que tinha Era legal Era bonito Deus Saudades? É Lembranças né Porque saudade Pela idade que eu tô Hoje pra mim tá melhor Ok, senhor Muito obrigado Eu tenho Lembrança Agora saudade De ter muito não Hoje pra mim tá melhor Sem ter lembrança Sem tudo Exato É Você vai gostar Lagoinha é bonito Depois é Não é tão pequeno É um criador Pode fazer Até um criador de peixe Grande É grande Já que eu já tinha Muito tempo Vou lá com ele Ela nunca secou Nem a lagoa abrindo Ela seca de vez